Um show, um show do Gui Júnior, meus brothers, samba, moleque, samba, moleque, show, show do Gui Júnior é do esporte, meus brothers, salve, salve, rapaziada, aqui quem fala é o QMest Games com mais um vídeo de PES 2 e 21 rumo ao estrelato com o Gui Júnior, meus brothers, se você é novo, se inscreve no canal, rapaziada, e a meta é 800 likes, o seu gostei é muito importante, brothers, Brothers, é o seguinte, tenho um recado pra vocês, mano, precisamos tentar bater a meta ou próximo das metas, compartilhe o rumo ao estrelato, senão, mano, não vai dar pra eu manter ele no canal, velho, preciso do apoio de vocês aí, e é isso aí, velho, bom, vamos lá, no treino a gente tem ainda 39 dias pra conseguir o shoot com o peito de pé, né, então, mano, sem mais delongas, vamos pro jogo, vamos jogar 3 partidas, e uma coisa, rapaziada, eu esqueci de falar pra vocês, inclusive nos tutoriais, não joguem com a resistência ruim, com resistência ruim que significa o que? Isso aqui, ou isso aqui, a não ser que seja uma final, porque você tem chance de machucar o seu jogador, aí você fica 2, 3 semanas fora, você tá lascado, então, mano, muito cuidado, velho, eu não recomendo, por exemplo, esse jogo, se a gente tivesse seta pra baixo, não joga, pula, só, só pula esse tipo de jogo, beleza? Juventude Esporte, vamos lá, Gui Júnior, olha aí, meus brothers, Juventude Esporte, tivemos aí uns tropeços aí, né, contra o Fortaleza, a gente tava líder, caímos pra sexta ou sétima colocação, mas é isso aí, brothers, vamos aí honrar a camisa do Esporte sempre, e vamos que vamos nessas 3 partidas, eu espero que o Gui Júnior aí, a gente tá evoluindo, velho, com o tempo a gente vai melhorando, já no meio da temporada eu vou mudar pro Estrela, beleza? Estamos no crack no momento, os 6 primeiros meses eu jogo no crack, depois eu coloco no Estrela, beleza? Vamos que vamos. E vem o Esporte, jogou a bola na frente, meu Deus do céu, que passe foi esse, rapaz? Foi eu que pedi errado, né? Vamos lá, Esporte, pega essa bola aí, parceiro, e vem o Juventude, olha aí de novo, pegou, ah, vamos Esporte, velho, não, meu Deus do céu, olha aí o Juventude, tira, tira, não, boa, vamos, é agora, é agora, dominou, e vem o Esporte, é agora, moleque, olha ali, jogou no Gui Júnior, vamos Gui Júnior, jogou a bola ali na profundidade, vamos Esporte, cruzou a bola pra área, hum, nossa, mano, pior que foi um bom cruzamento, ia chegar certinho no atacante, tem que fazer mais troca de passes, hein, mano, mais troca de passes, velho, e olha o Esporte, jogou, joga de novo aqui no meio da área, mano, mano do céu, joga no meio da área, irmão, vamos, nossa, velho, se jogar bola, nós faz o gol, parceiro, tem que se destacar o mais rápido possível, né, pra gente ficar, mano, bem no cenário, joga a bola aqui, jogou a bola aqui, será que dá pra fazer aquela jogadinha? Cortou a bola de novo, olha ali, de novo, jogou na batida, gol, é do Esporte, Gui Júnior é o nome dele, toca no Gui Júnior que é gol, gol do Esporte, toca no Gui Júnior que é gol, é do Gui Júnior, é do Esporte, Boa, moleque, boa, moleque, 1x0 pra nós, velho, olha que bela jogada do Esporte, velho, tocou a bola, jogou de novo, eu falei, irmão, tentava fazer aquela jogadinha, cortou a bola, e na tirada, mano, tiramos bem, a bola ia lá pra fora, 1x0 pro Esporte, Gui Júnior é o nome dele, vamos, e bola de novo no Gui Júnior, Gui Júnior tocou a bola, a gente não tá participando tanto do jogo assim, apesar de ter feito o gol, né, mano, joga a bola aqui, irmão, vamos lá de novo, Gui Júnior na velocidade, ninguém pega nós na velona, urbão, olha ali de novo, vamos, parça, vamos, parça, na batida de novo, sobrou, eu demorei muito pra decidir o que eu ia fazer, cara, ai, 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 vamos lá, Esporte, vamos lá, mano, tem que acreditar, tua bola de novo em cima, 2 em cima, ai, 2 em cima aonde, 1 em cima, vem a juventude, vamos, fio, nossa, mano, como é que se, carambolas, viu, aperta, 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 que ele não tem o que fazer, nossa, malandro do céu, vai, vai, pressão, continua fazendo pressão, pressionando, vamos lá, vamos lá, pressionando, olha lá, capitão, mano, virei capitão, olha lá quem é o faixa, meu parceiro, olha lá quem é o faixa, hein, e bola no Gui Júnior, olha o Esporte de novo, moleque, joga lá, na profundidade, vem Gui Júnior, vamos, Gui Júnior de novo, calma, fi, ótimo, girou a bola, não vai, não sei dar o pote, hein, parceiro, cortou, de novo, deu um tapa ali, vamos, vamos, meu atacante, jogou a bola de novo na cabeçada, sobrou a bola do Gui Júnior, o que aconteceu aí, velho, pegou, pegou, joga aqui, pisa, pisou, olha o Gui Júnior na batida, golaço, um show, um show do Gui Júnior, meus brothers, samba moleque, samba moleque, show, show do Gui Júnior, é do Esporte, meus brothers, você é louco, tá deitando, mano, o Gui Júnior tá de volta, o Mancilla tá de volta, meu parceiro, bela recuperação, olha a girada, olha a girada, rápida, tome, vamos, últimos lances, será que ele deu falta, ele deu falta, não, não, vamos ver de novo, ah, meu Deus, as coisas, velho, que eu vou te falar, mano, essa arbitragem, Gui Júnior decidindo a partida, hein, mano, que isso, hein, mano, tá jogando muito, velho, olha aí de novo, tirou a bola, vamos, Gui Júnior, esse é um jogo digno do Gui Júnior, né, parceiro, vamos, vamos, pressão, 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 pega, vamos tentar fazer o head-trick, olha aí de novo, Juventude trocando passes, vai acabar o jogo, pegou, é bola, é contra-ataque, pegou contra-ataque, irmão, olha aí, jogou ele, vamos, filho, cortou, cortou de novo, precisa melhorar o drible, devolveu a bola, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e é bola no Gui Júnior, vamos lá, não, dois, parceiro, tocou, vamos, esporte, ganhamos, 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 o melhor da partida é quem, o melhor da partida é quem, o capitão, né, moleque, tô falando pra vocês, brother, segue a dica que nós vai voar junto aqui, velho, é, velho, é só ter a liderança lá na jadeira, faixa pra nós, né, olha aí, meus brothers, esporte, Bahia, a gente tropeçou em casa aí contra o Fortaleza, estamos muito bem, o Gui Júnior tá evoluindo bastante, ao fim do vídeo vou mostrar pra vocês aí o nosso treino, como que tá, com o nosso overall, o que que a gente vem evoluindo, né, e vamos lá, Brody, vamos lá, Brody, dois gols, também mostra a artilharia, né, mano, que a gente aí tá brigando pela artilharia, já fizemos quatro gols, né, vamos lá, e vem o Gui Júnior já no primeiro lance, olha ali, põe o velocidário, olha ali, cortou, vai, filho, ninguém pega nós não, parceiro, olha ali, vamos, filho, girou, ai, meu Deus, a gente tem que melhorar muito ainda, velho, caramba, eu não tô conseguindo fazer um corte, mano, direito, joga de novo, jogou de novo, pisa, melhor, pisou a bola, e jogou, vamos, Gui Júnior, olha o Gui Júnior de novo, tira a zaga ali de qualquer maneira, bola ainda com o Gui Júnior, no dois, parceiro, olha ali, dominou a bola, ah, segura essa bola aí, atacante, e mais uma, hum, e vem de novo, olha ali, toca a bola no dois, vamos, parceiro, jogou a bola, olha o Gui Júnior na velocidade, cortou a bola pra dentro, olha ali de novo, foi travado, foi travado, mano, a gente tá tendo bastante oportunidade de fazer um dois, parça, a gente tem que aproveitar isso aí, e matar logo esse jogo, cara, olha aí o Bahia de novo, veio o Bahia, recuperou, recuperou, recuperou o esporte, jogou, já pisa, moleque, já pisa, é o contra-ataque, jogou de novo, caraca, mano, essa marcação tá complicado cadê o passar, hein, velho, não consegui nem fazer um dois, mano, e a bola no Gui Júnior, olha, moleque, olha a pressão, ganha essa bola aí, mano, ganha essa bola aí, ganhou, vamos, filho, dominou a bola, mas ninguém dominou a bola, ninguém foi em cima da bola, velho, vocês estão de sacanagem, nós jogamos melhor fora de casa do que em casa, pegou, pegou, vai embora, e é velocidade no Gui Júnior, vamos, Gui Júnior, cortou, vamos, cadê o time, deu tapa ali no meio, joga aqui, pisa, calma, calma, corta de novo, começou o jogo ali, vem, fio, acha, acha, dá um tapa aqui, saiu na cara do gol de novo, dá um tapa no meio, olha ali, recuperou a bola do Sport ainda, brothers, jogou, pisa, caraca, mano, não é possível que o Júnior não vai ganhar esse jogo, vai ser igual contra o Fortaleza, olha lá, o Júnior acaba o jogo no meio do lado, e saiu errado, olha ali de novo, deu tapa por cima, olha ali, o goleiro pegou, o goleiro pegou, caramba, deram um presente pra nós, o goleiro pegou, recuperou, recuperei a bola, Gui Júnior de novo, vamos, tocou no dois, já dá um tapa aqui na batida, não é possível o goleiro pegou essa bola, mas tá bom, tá bom, tá bom, vai, vamos lá, vai, 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 jogou a bola na profundidade, não, não, tem que ganhar esse jogo, não é possível, parceiro, olha aí, dominou de novo, Gui Júnior, tocou a bola, vem o Sport, vamos, não, tapa aqui, jogou, olha o Gui Júnior de novo, vamos, parceiro, tocou a bola, não, 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 jogou a bola aqui na profundidade, cortou, bela o corte, tocou pra dentro da área, bate no gol, meu filho, defendeu o goleiro, você acredita nisso, rapaz, vocês acreditam que nós não vamos fazer esse gol, não é possível, velho, não é possível um negócio desse, aí tiraram nós ainda pra variar, caramba, mano, é, Braudas, a gente joga melhor fora de casa do que em casa, cara, a gente em casa não tá jogando muito bem não, hein, vai se repetir um 0x0 aí, caramba, velho, vamos ver como ficou essa classificação aí, caraca, mano, que coisa, putz grila, velho, não dá pra entender o porquê que o, o Gui Júnior joga, eu fui o melhor da partida, ai, caramba, viu, mano, olha lá, ainda está em sexta, ainda com uma diferença apenas 3 pontos, hein, pra mais um jogo, eu não entendi o treinador me tirar, o Dorival Júnior, olha lá, não estamos em condições de jogo, brothers, presta atenção, eu não vou arriscar, principalmente ainda com a minha resistência não está legal, não joguem o jogo, irmãos, não joguem esse tipo de jogos, é, a chance de lesão é grande, a chance de lesão é grande, eu não jogo, ganhamos o jogo graças a Deus, vamos pra terceira colocação, mas eu não recomendo vocês jogarem, brothers, e é o seguinte, a gente está com 7 e 2 de over, mano, estamos evoluindo bastante a nossa velocidade, pode vir ali, olha aí, meus brothers, esporte em São Paulo, olha só, como eu disse pra vocês, não joguem quando a resistência não esteja boa, a não ser que seja uma partida muito, muito importante, meus brothers, por causa das lesões, velho, se os caras resolver, dá carro em você, aí você fica 2, 3 semanas, aí a sua evolução fica atrapalhada, mas só pula em partidas quando for assim, mano, fora isso, joguem todas, beleza, bala rolando, então eu pergunto, quem vai dizer, agora eu se consagro, Mauro, dois em cima, olha ele de novo, jogou no esporte, olha o esporte, calma, calma, bola com nós ainda, velho, bola com nós ainda, o Gui Jr. jogando muito bem, vamos, pisa, vamos, fio, jogou a bola aqui no Gui Jr., olha o Gui Jr. jogou no 2, caramba, tem que, calma, foi atrás ainda, joga aqui, joga aqui, jogou, vamos lá, deu tapa aqui, vamos moleque, errei o passo, errei o passo, vamos, recuperou, recuperei, nossa, que jogo de maluco, vamos, vamos, recupera, recuperei, tá difícil, olha isso, mano, caraca, e joga a bola, o Sporta, deu um dedão, aí nós, ferra ali, né, mano, não é que tem que dar um jeito ali depois, né, olha aí, deu o dedão pra frente, é o Miranda, já tá com o Miranda, né, caracoles, mano, que jogo difícil tá esse aqui, esse aqui tá um jogo difícil, velho, já vi que, eu não sei o que acontecer, joga bem fora de casa, e em casa não joga tão bem, mano, vamos lá, vamos lá, esporte, jogou pra trás, e olha o contra-ataque, jogou de novo, vamos, Júnior, vamos, joga lá na frente, filha da mãe, tocou a bola, calma, isso aí, Sport fica com um pouco com a bola, que só dá uma São Paulo com a bola, joga, irmão, joga, irmão, olha ali de novo, vamos, cortou, belo drible, belo drible, tá fechando os espaços, vamos, tomou na bola, me chamou de juvenil e tomou a bola, parceiro do céu, olha, olha que não é recuperar essa pelota, meu Deus do céu, ai, velho, tá diviso demais esse jogo, isso é louco, olha o osso, recuperou a bola, olha o Sport jogou pra trás, mano, vai, 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 vamos, vamos, joga pra frente essa bola, parceiro, ô meu Deus do céu, cara, é um Sport, olha ali, vem o Sport tentando recuperar a bola, vamos, ele deu falta, ah, Jesus, viu, fala no Gui Jr., encosta alguém pra ajudar, nós, velho, não tem muito o que eu fazer aqui, ó, levei a bola, dominei, aí joga lá, não tem ninguém, ó, tocou, corta, é, vai ter que ter paciência, né, parceiro, joga lá Tiago Neves, eita Tiago Neves, meu Deus, aí depois ele vai me substituir, quer ver, ó, aí ele vai substituir quem, ó, eu, o que foi isso que você fez, mano, e acabou com a pressão, jogou na frente, pra ver o que dá, rala aí de novo, Tiago Neves, vamos, Tiago Neves, vamos, é o meu último lance mesmo no jogo, calma, 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 ai, tá impedido, ele demorou, ele demorou, ele esperou eu ficar impedido pra tocar a bola, mano, ai, ai, é, velho, vamos ter que dar uma mexida nesse treino de resistência nosso, né, porque no começo é normal acontecer isso, velho, caramba, começamos mó bem o vídeo, né, deu nada, não conseguimos jogar, E o time retoma a posse de bola rápido, mandou por cima, brothers, últimos lances, parece que vamos empatar mais uma em casa, mano, que raiva, velho, bom, enfim, né, velho, empatamos aí, tá um jogo complicado, precisamos evoluir bastante ainda na nossa resistência, vou fazer um treino diferencial aí na resistência, porque, é fogo, vamos lá, acabou o jogo e acabou. Bom, meus brothers, é, ficamos em quinto, colocação não é uma colocação ruim, a gente quer a vaga na Libertadores, né, eu acho que está de ótimo tamanho, brothers, vamos dar só uma olhada na nossa evolução, subimos para 7 e 3 de over, né, mano, e a gente jogou 11 partidas, acho que tá bom, a gente ganhou 2 de over, né, mano, e, ó, a gente precisa melhor, se bem que a nossa forma física, ela não é tão ruim não, viu, mano, ela não é tão ruim a nossa forma física, eu acho que isso é com tempo mesmo, mano, eu vou continuar mantendo o treino, até a próxima, meus brothers, o Rumo Estrela, tu precisa muito do seu like, brothers, esmaga, esmaga o seu like, compartilha o vídeo, até a próxima, é nóis!